O teu aguaceiro, quero ver na luz do mês de abril A folia no terreiro E vou colher em amas e limões Hortelar e alecrim E vou cantar xerambas e canções Para te ter ao pé de mim E nos requer-nos desse teu olhar Quero ser um cantador E vou saudar a fase desse olhar Ao compasso do teu amor A folia no terreiro Olha isso Olha isso A folia no terreiro Amém.